Ai meu Deus do céu, para, pega, me tira Fala moleques e bonecas, beleza? Recendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Bom galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um vlog Bom pessoal, o vlog de hoje mano vai ser um vlog muito massa Tenho certeza que vocês vão adorar Porque hoje eu vou fazer uma trollagem épica Juro, vai ser, eu acho uma das melhores trollagens de todas aqui do canal Porque hoje eu vou tentar trollar as três garotas aqui da casa Exatamente, eu vou tentar trollar Ana Moscone, Virginia e Letícia Vou tentar trollar as três como? Mano, com o colchão d'água Exatamente galera, eu vou tentar pegar as três nessa trollagem Se eu não conseguir pegar ninguém, eu não vou apostar Se eu conseguir pegar uma mano, já tá valendo, tá bom? Então eu vou explicar pra vocês como que vai funcionar essa brincadeira Nós temos aqui uma cama, né galera? Aqui uma cama perfeitinha, maravilhosa O único detalhe dessa cama é que na verdade ela não é uma cama Nós temos aqui ó Aqui embaixo Uma piscina inflável Entende? Então, o que que acontece? Com a pessoa sentar aqui Eu vou pedir pra gravar um vídeo com ela e tal Falar que é um vídeo, aqueles vídeos na cama que a gente faz e tal Respondendo perguntas, né? E aí eu vou pedir pra pessoa sentar aqui Quando a pessoa sentar aqui Eu já vou ou empurrar ela Ou a hora que eu falar pra ela sentar na cama ela já vai direto Porque isso daqui ó Ó É muito frágil, né? Quando você sentou você já caiu na piscina Entendeu? Então vai ser muito massa a trollagem do colchão d'água Eu quero 100 mil joinhas nesse vídeo, galera Tem que ter 100 mil likes Porque se tiver 100 mil joinhas, mano Aí eu posso pegar outras pessoas Eu posso, por exemplo, pegar a minha mãe Exatamente Imagina trolar a dona Joelma Com o colchão d'água, mano Nossa, vai ser muito engraçado Vai ser muito engraçado Então, 100 mil joinhas, tá bom? É isso aí Lembra de se inscrever no canal Mano, aqui embaixo Você vai aqui embaixo do vídeo Já se inscreve Manda pros amigos, divulga Que se você divulgar bastante usando essa hashtag aqui Você pode aparecer no meu carro Exatamente, galera Exatamente Então, seu nome pode tá lá Beleza? Então, é isso aí Agora, vamos lá Vamos chamar a primeira garota Que vai ser trollada Eu mudei aqui o quarto Na verdade, essa aqui é tipo assim É... A cama É Você lembra que a cama ele quebrou? Uhum Aí a gente pegou outra E aí a gente pegou a outra Bonita essa, velho É, velho É, mas é... O que acontece é o seguinte O pessoal mandou as perguntas Né, algumas perguntas no... No Twitter, no Instagram e tal Aí a gente vai responder, né Na cama Você já fez esse vídeo? Tem, normal É, então, mas esse título, na cama? Não Acho que fiz com a Virginia só Na cama? É Fiz com a Virginia É, acho que foi só com a... E aí é isso Então, bora Só vou... Tentar esse vídeo Deve ser pra... Pegar a cama Ah! Nossa, velho! Que saco, Pedro, velho! Nossa, que ódio, velho! Nossa, velho, me molhou toda Nossa, mamãe Chico que quer pegar as 10 meninas Como você fez isso, velho? Valeu Meu Deus do céu Como você fez isso, velho? O quê? Como que isso aqui? O que que é isso aqui, velho? Ah, segredo Segredo Digamos que tem uma piscina aí embaixo Meu Deus E eu não vi a cena Não vi a cena Porque eu tava fundindo Que eu tava aí pra lá Adiós, eu entalei Que ódio, velho Nossa, que sensação horrível Você tá sentando na... Gente, você tá sentando na cama E você deu pra mim Descendo Nossa, velho Tomara que as outras meninas Não tenham escutado Mas, enfim Então, hein Fica... Fica... Eu vou no banheiro Se esconde lá Que eu vou tentar chamar as outras Mano Vamos tentar pegar mais uma Mas já deu certo Outra lá Já deu certo, beleza Agora a gente precisa trocar Trocar de coxa Porque já molhou Então, vou tentar trocar as coisas aqui É, velho Essa aqui é o aclilíbete de amor Vou usar o aclilíbete Tá Nossa, maravilha, velho A gente fez até a... O remate deles esses dias Na cama Ah, tá, tá, tá Tô fazendo pergunta Tá, velho Vai, de novo? É Agora nós damos perguntas e tal Aí... Vamos fazer Tá Você viu? Você viu? Peguei o check que ela lá tinha quebrado Não, é ó Aham Ai, meu Deus do céu Para, pega Me tira Tem alguma coisa Para, pedra Para, pedra Nossa, idiota Olha, mano Mas ele sobe Olha, vecinho Fala, macho Que eu ia pegar E disso Deixa eu pegar aqui Vá, vó, vó Vá, vó Você tá com uma linha de xingar os outros Não ia xingar os outros Sai daqui A sua sorte A sua sorte Agora já vem assim Se bora fazer Eu acho que eu quero agora Falta só a Letícia Ai, você vai ser chatão Falta só a Letícia Ela moscou Eu vou falar com ela? Não vai não Você? Não, senão você vai dar uma casa Vai dar uma casa Agora só falta pegar a Letícia Eu vou matar ela moscou Mano, como é que ela chegou lá seca na sala? Porque eu pedi para ela, né? Se esconder e tal Enquanto eu trocava as coisas Enfim, galera Agora Ai, ai Ai, podia cair É minha vez Fechou? Então, mano Vamos que vamos Agora a gente é a vez de pegar a Letícia Se a Virgínia caiu A Letícia vai cair com certeza Mano, então Eu só vou precisar trocar de novo De novo A coxa Para daí Fazer Mais esse take Caraca, mas não deu certo com as duas Partiu E o que acontece? É Eu já fiz com a Virgínia Já fiz Ai, mano Acho que eu já fiz com Mais umas duas ou três garotas já no canal É Tipo, o título é na cama com minha amiga Na cama ou não sei o que Ah, tá Eu já vi Faz tempo que você não faz É, então faz muito tempo Eu vi Ai, pega O pessoal mandou algumas perguntas No Instagram Polêmica Sobre relacionamento Tipo assim Quanto do relacionamento Essas coisas Ai, a gente vai respondendo Entendeu? Você viu o grupo Pegar a cama diferente? Eu vi Aquela cama tinha quebrada, velho Nossa, ficou até diferente o quarto É, então a gente preferiu colocar Isso aqui não é aqui, né? Não, velho E a gente precisa colocar aqui Isso aí, velho Aqui não tem referência Não Só que eu pensei em colocar aqui Assim, do lado dessa cama, né? E aí, eu acho que fica mais centralizado o quarto Mas enfim, sei lá Mas pera, eu gostei Cadê ele, Lex? Hã? Deixa eu chamar ele Pode ir, você entende Ah, cedo! Meu Deus Meu Deus Que... Para, Pedro! Que é o meu lado, filho Que problema, meu? Que isso? Você deve... Nossa, meu! Eu vou matar vocês Meu, eu acho que eu nem trouxe outra roupa Eu tronei todas, meu sabão! Ai, eu não pedi Quem é o rei? Quem é o rei? Quem é, quem é, quem é o rei? Meu, eu vou matar ele Juro Eu, eu, eu sou o rei Mano, cara Nossa, você transbordou É o meu lado do Paraguai, velho Você transbordou a água Não, eu transbordei não Meu, eu fui que nem uma bosta Caindo dentro desse negócio aqui Que foi isso? É uma piscina que tá embaixo Nossa, mas nunca na vida eu vim imaginar É, se eu olhar aqui É que você não reparou mais aqui Ah, vou ficar reparando Vou imaginar Que você vai colocar uma piscina debaixo da cama Nossa, velho Que isso? Ideias Bom, galera Conseguimos trollar as três garotas Vou embora, velho Parabéns, esse senhor Caiu Agora que eu vou fazer Porque eu não tenho outra roupa Tá? Só pra sua informação Pode, pode pra secar É Galera, conseguimos trocar todas elas, velho Ô, na moral Tô feliz Tô realizado hoje Hoje o meu dia já valeu Porque, velho Eu achei que eu ia Nossa, a minha meta era conseguir trollar uma das três Conseguir cair Nossa, as três caíram Então, ótimo Muito bom Tá? Eu espero que vocês tenham curtido Mano, se vocês gostaram É óbvio, né? Vocês têm que deixar o like Deixar muito joinha 100 mil likes Imagina Dona Joelma Indo sentar aqui E gritando Pera Pera Ô, Pedro Nossa senhora Vai ser muito engraçado Então, 100 mil likes Lembra de se inscrever no canal Pra gente chegar a 24 milhões 24 milhões Então, divulga Manda pros amigos Manda pra geral E Grande beijo pra todos vocês Tamo junto Segue aqui Valeu Falou E tchau Não sai do vídeo Sem clicar nesses outros vídeos aqui São vídeos bem legais Eu tenho certeza Que vocês vão adorar Então, mano Clica Clica Me segue Clica Me segue Vamos que vamos